. . Teste todos Compromissos começados Jardios Jardios Me caem No meu radio O radio Este vai ser muito bonito. Grande luxo. Grande luxo hoje. É pá, são grandes. Eu queria tentar convencê-los a estarem cá todas as semanas. É a Jéssica. Olá, Jéssica. A Jéssica tem um contador. Não tinha reparado ainda. O que vai acontecer, eu vou-te propor que hoje, eu sou grande fã de rádios locais, eu comecei numa rádio local, eu conheço bem o universo e eu fiz uma recolha de spots publicitários que eu acho que são bons. Já não se faz desse tipo de spots publicitários? Eu acho que a maior parte dos artistas que andam na estrada é quando chegar aquela uma da manhã, duas da manhã andamos todos à procura de rádios locais quando virmos para baixo para onde são de facto... É isso. Eu sei que tu gostas deste tipo de coisa. Gosto, gosto, gosto. E o que vai acontecer é que vamos cada um de nós encher a nossa boca d'água Ok. Para começar e vamos ouvindo um por um os anúncios e basicamente quem fizer maior pontuação perde. Tem a ver com a... Tu tens de tentar não rir. Ah, não... Tens de tentar não rir. Por isso é que vais encher a boca d'água. Vamos a isso e vamos ouvir o primeiro anúncio. Solidão. Depressão. Dívidas. Problemas sentimentais. Desemprego. A professora Maquela com 20 anos de experiência e com os seus dons espirituais ela poderá lhe dar uma melhor visão do que está acontecendo em sua vida e lhe ajudará a resolver os seus problemas por mais difíceis que sejam com rapidez e eficiência. Um ponto. Já estás a perder. Vamos... Vamos encher a boca d'água. Carregar baterias. Ah, tu já tens. Coisas de uma eficácia extrema. Calma. Pinheiro e Ribeiro. Soluções para a construção... O bidão está demasiado longe de mim. Estou encharcado. Só o bidão Pinheiro e Ribeiro. Vamos a isto. Vapá. Eu vou-me aguentar agora. Caramba. Eu gostava que tu ganhasses isto mas estás a perder. Espera, espera, espera. Se isto fosse boca... Vamos a isso. Vamos ao próximo. Há dez anos abrimos a ponte em Sôrico de Basto. A confiança em nós é tanta que passámos para o outro lado. Loja da Ponte. Agora na Zona Industrial de Crespos. A maior loja chinesa da região. Aqui encontra tudo. Sim. Mesmo tudo. Tudo. E tudo à grande. Loja da Ponte. Um mundo de oportunidades para negócios da China. Visite-nos na Zona Industrial de Crespos, Britelo. Em frente ao Pico Doce de Sôrico de Basto. Loja da Ponte. Vai deixá-lo como os olhos indicam. Só estou ativo, Renão. Vamos mais, peraí. Eu vou-te fazer uma. Jéssica. Vamos a isto. Próximo. Jéssica, vamos a isto. Próximo. Eu já tive um ovo. Eu já tive um zago. Eu já tive um velho. Quase sempre variado. Eu já tive alguns que era preciso. Um rato resolvi o meu problema. Comprei a arriscar Tive o melhor crédito Boa garantia Era o último que nós tínhamos Só um fudo recepado, não aguento És o grande derrotado, 4 a 0 Como é que é possível, senhores e senhores Marco Horácio Ele perdeu, mas nós ganhamos Eu sou o segundo, estou todo encercado Eu neste momento só